R.S. DJ Fala galera linda do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, sou aqui do Bora Combinar viajei o ano passado todo aqui pelo nosso Brasil, pelo litoral do nosso Brasil com a Kombi Janete que está paradinha ali, mas agora nós estamos no projeto da Kombi Milica e eu sei que vocês estão super curiosos aqui para saber como que é o funcionamento da parte hidráulica aqui da Kombi Milica porque eu fiz algumas novidades aqui, bolei algumas novidades para o funcionamento principalmente aqui para a parte do banho, onde eu desenvolvi uma caixa, uma caixa d'água lá com o meu amigo Wanderson da Tecnomac foi feita uma caixa d'água que é um boiler de 30 litros com uma resistência essa resistência é aquecida pela energia solar, a resistência aquecida não, ela é alimentada pela energia solar e ela vai aquecer a água desse boiler para poder tomar banho eu vou mostrar para vocês a parte de baixo, de todo o esquema ali que foi feito para de encanamento, de mangueiras que passam ali para poder alimentar são três caixas d'água aqui, são duas caixas d'água de 50 com uma caixa d'água de 30 no meio então ficou muito bacana, e depois eu volto aqui para poder mostrar para vocês aqui como é o funcionamento já aqui dentro do carro, beleza? então vamos lá, mas para isso eu vou precisar de um favor, vou precisar de um lugar para poder mostrar por baixo do carro e eu não quero ficar deitado embaixo do carro, não fica com uma posição legal para mostrar para vocês então para isso eu vou levar o carro para trocar o óleo do câmbio eu já estou precisando trocar o óleo do câmbio dele já faz tempo, que eu não sei como estava então eu vou trocar o óleo do câmbio e vou lá dar um pulinho lá no rei do óleo para que eles levantem o carro, e aí eu já aproveito e faço a filmagem para vocês então bora lá, segue aí, acompanha aí comigo, vamos lá! Tchau! 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 Vamos lá galera, a Kombi já está no elevador, o rapaz já está ali esgotando o óleo do câmbio e o óleo do motor também, vou trocar os dois, vou aproveitar para trocar os dois e deixar tudo zeradinho, o óleo do câmbio e o óleo do motor, não liga o barulho porque aqui ó passa muito caminhão aqui na avenida, mas vamos lá enquanto esgota o óleo vou fazer a filmagem para vocês! Olha aí caindo o nosso petróleo Trocando o câmbio e trocando do motor Mas vamos lá Vamos lá rapaz Olha aí as caixinhas da Tecnomac Como eu falei são 3 caixas d'água Essa daqui 50 litros, 30 litros e 50 litros novamente E elas estão interligadas Essa daqui é a caixa de entrada, tá vendo? Ele entra água por aqui, eu conecto com a mangueira Ele entra água por aqui E ele vai estar interligado por essa mangueira aqui Com essa outra caixa totalmente da esquerda Ou seja, ela entra água lá E vem pela mangueira Elas estão no mesmo nível E ela vai abastecer essa água aqui Essa caixa aqui por baixo Então elas sempre lá em cima no nível, lá no marcador Eu vou mostrar para vocês depois Elas vão estar sempre no mesmo nível Saindo água daqui Ela vem para cá Essa conexão aqui Ela vai para uma bomba da Cia Flow Que está aqui em cima De 08 E ela, essa bomba aqui Ela é exclusiva para a pia Para onde lava a louça ali E também ela vai ajudar a encher essa segunda Essa terceira caixa aqui Que é a caixa do banho Então ela vem para cá A água enche aqui Ela sai daqui, vai para a bomba Ela abastece a torneira ligada E quando eu quero encher Que eu vejo que o nível da caixa d'água aqui De banho está baixo Eu aperto lá dentro Lá o selenoide O selenoide libera a passagem Está vendo? Ele vem aqui Esse aqui é o selenoide Esse aqui é o selenoide Então eu aperto o selenoide Ele libera a água Que também vem da bomba daqui da Cia Flow Ela vai encher essa terceira caixa E quando a caixa está cheia Como que faz? Aí ela vai Para não dar retorno Ela vai voltar para a primeira caixa Ou seja A primeira caixa Abastece a segunda A segunda Quando preciso Abastece a terceira E da terceira Eu jogo ali Quando ela está cheia Ela vai jogar para cá E faz esse ciclo aqui Mas eu só ligo aqui o selenoide Quando o nível da caixa d'água ter Três aqui, né? A caixa de banho Estiver baixo Aí eu ligo para ele completar Senão ele fica ali Por quê? Ele vai aquecer Então ele não pode ficar Recirculando a água Entre as caixas Ele vai aquecer somente A água que está nessa caixa aqui Tá? E como que funciona o aquecimento, Marcos? É essa resistência aqui, galera É isso aqui, ó É uma resistência de 300 watts Eu pedi lá para o Wanderson da Tecnomac Está aqui, ó Para o Wanderson Para ele fazer esse furo aqui, ó E eu encaixei Pedir também Para fazer uma resistência Não com ele, né? Mas eu comprei Com uma outra empresa Que faz a resistência Uma resistência de 300 watts Alimentada também A 12 volts Ou seja Esses dois fios amarelos aqui É o que Alimenta a resistência E esse outro fiozinho pretinho Ele é o do termômetro, né? Do termostato Ele tem um bubo Aqui dentro Um bubo, né? Ele fica encaixado ali Junto com a resistência Para poder medir A temperatura da água Tá? Então Caixa d'água 1 Caixa d'água 2 A bomba da Cia Flow Que alimenta a pia E alimenta a terceira caixa E a terceira caixa Ela sai daqui Entra numa outra bombinha Também da Cia Flow Automática Que é só para o banho Ou seja Aqui Essa caixa de 30 litros E a segunda bomba da Cia Flow São exclusivas para o banho Tá? Então ficou bem legal Vocês veem também Que as caixas deles Vêm todas com o sensor Só que eu só coloquei sensor Na caixa de aquecimento E também aqui Na caixa primeira Vocês vão ver lá dentro Que eu só tenho O sensor de nível Para essas duas caixas Porque essa E aquela Elas são interligadas Ou seja Estão sempre no mesmo nível E essa daqui Eu quando tomo banho Eu vou ver que ela vai abaixando Para não deixar também A resistência funcionar Sem água Então é complicado Pode queimar Pode danificar até a caixa Então eu mando a água daqui Para cá Através do selenóide aberto Legal né galera? É Eu vejo muita gente Também fazendo o suporte Aqui das caixas Com os parafusos para baixo Eles fazem o suporte E vem os parafusos Aqui para baixo Eu já fiz A cinta fica aqui Eu fiz uma cinta mesmo Então ele faz a volta Aqui lá Nas longarinas E ele prende aqui Então o parafuso Ele fica até para cima Do nível aqui da caixa Está vendo? Então ele não tem problema De raspar o parafuso No chão Está vendo? Estão todas aqui Parafusadas para cima Da altura da caixa E é isso É isso Ah! Também Olha aqui Uma outra coisa Esse aqui é o ralo Lá do banho Está vendo? Esse aqui é o ralo do banho Lá do box do banho Então ele já desce aqui Quando estou em um lugar Que não pode Vamos dizer assim Descartar a água Ele vai Eu coloco um balde aqui embaixo Aqueles baldes sanfonados A mesma coisa Na água da pia Que a água da pia Ela vai descer Aqui não vai dar para filmar Para vocês Mas ele está Tem um outro buraco Do outro lado lá Já do lado direito Foi o único buraco Que eu fiz na Kombi Porque os outros dois Já tem Já tinha esse buraco aqui Eu só aproveitei Tá bom? Então é isso aqui galera Então agora vamos mostrar Para vocês lá A parte de cima Beleza? Espero ter conseguido Explicar para vocês A engenhoca aqui De transferência da água De uma caixa para outra Que vocês tenham entendido E vocês precisando Entrem em contato Com o Wanderson Lá da Tecnomac Eu indico bastante ele Está aí o número Beleza? Galera Aqui Está vendo? Aqui é para saída E ali Ele vai para o respiro Esse aqui Ele vai para o respiro Porém Uma outra dica Está vendo? Sobraria mais um ali Que eu deixei fechado Eu vou fazer uma outra Saída de respiro também Porque quando a gente Coloca a pressão Da torneira Ele faz muita pressão Para vir de lá Até chegar aqui Então eu vou deixar também Uma maior vazão de respiro Vou colocar uma outra conexão Uma outra mangueira também Está vendo? Aqui ele vai a mangueira Vai subindo Vai lá para cima Como respiro Então eu vou colocar Uma outra conexão Para respiro também Fica a dica aí Se vocês quiserem Fazer o mesmo esquema Que eu aqui Usem dois respiros As duas conexões De cima ali Para respiro Beleza? Vamos lá galera Então voltando aqui Para a parte interna Da Kombi Já saí lá Do Rei do Óleo Voltei aqui Para o estacionamento Já armei aqui O nosso box Aqui do banheiro Está vendo? Está tudo ali armado Já deixei armado Para poder mostrar Para vocês Como funciona Enfim Depois vocês vão ver Também nos próximos vídeos Já viram também Lá no vídeo Do tour da Kombi O vídeo passado Mas eu vou mostrar Para vocês agora Como que é aqui O painel O painel elétrico Aqui que tem os botões Que armam as bombas O termostato O selenoide Enfim Tudo para poder fazer A hidráulica Funcionar direitinho Beleza? Vou virar aqui Para poder mostrar Para vocês Então vamos lá Para que funciona Cada um desses botões Aqui Relacionados A parte hidráulica Então eu tenho aqui A pia Que depende De hidráulica Também Da água Para poder sair Na pia E o box Aqui do banheiro Que sai a água Aqui Nessa duchinha Está vendo? Está aqui E vai escorrer Lá no ralo Lá embaixo Então como que funciona Aqui galera? Primeiro Eu já liguei aqui O termostato Que é nesse botãozinho Que eu liguei aqui Está vendo? Desliguei Ele vai desacionar O termostato Você vê até que ele Influencia bem aqui Na voltagem Aqui das baterias Então Eu ligo o termostato Esse termostato Ele está me mostrando Ali A temperatura No vermelho Aqui É a temperatura Que a água Está agora Nesse momento E o azulzinho É a temperatura Que eu quero Que ela chegue Então A água Que está naquela Terceira caixa Lá embaixo Ou seja Aquela caixa menor Que é nosso boiler Que é onde está A resistência Ela é controlada Por esse termostato Aqui Está vendo? A temperatura Está subindo Conforme ele está ligado Aqui Ele vai subindo A temperatura Até o final Do vídeo Vocês vão ver Que já vai estar Bem mais alto Apesar que Demora Cerca de uns 20 minutos Mais ou menos Às vezes até Meia hora Para a temperatura Chegar Aqui no desejado Eu coloquei 40 graus É até um pouco Exagerado Para tomar banho Ali na temperatura De 40 graus Às vezes você toma Com menos temperatura Mas eu coloquei Só para poder A temperatura ir subindo Então vamos lá Vamos deixar ela Agindo ali A resistência Aquecendo Enquanto eu mostro Para vocês aqui Como que funciona Esse primeiro botão Aqui é de luz Não tem a ver Esse aqui Já é A da bomba A da bomba Cia Flow De 08 GPM Que eu coloquei As duas São duas bombas Que eu coloquei As duas são De 08 GPM E essa primeira É aqui Para o acionamento Aqui da água Da pia Então eu ligo aqui Não sei se deu Para vocês ouvirem Mas enfim Ela está ligada Mas é bem silenciosinha Eu coloquei Na parte de baixo Ficou muito boa Então eu ligo aqui Abro Ele começa a sair água Aqui Está vendo Ligou Fechou Ela já parou A bomba Não sei se deu Para ouvir Vamos ver Enfim Ela está silenciosa Não está tão escandalosa Como eu vejo Às vezes de alguém Que prende ela Direto na chapa Então está Só que essa bomba Selenóide Aqui Ela está ligada Então ela é Sobre pressão Fechou aqui Ela está pressionada Ali Ela está com pressão Já no sistema dela Então quando eu abro Aqui a torneira Ou aquele selenóide Que eu mostrei Lá para vocês Que fica nesse Outro botão Aqui Ele vai Alimentar A caixa D'água Do banho Que é essa daqui Ela está cheia Ela não está mostrando Aqui esse último Pontinho Porque é só Quando a comba Está um pouquinho Inclinada Então só quando Ela está bem certinho Ou então inclinada Um pouquinho Com a frente Um pouco mais alta Que ela vai Ali em cima Aqui na caixa Mas não é um defeito Não Porque a outra Ela atinge Essa outra aqui Que são as duas caixas De 50 Ou seja Então esse Marcador aqui De nível de boia Digamos assim De nível das caixas D'água Funciona para Esse lado aqui Esse lado esquerdo É para mostrar A quantidade de água Das duas caixas De 50 litros Que elas estão Interligadas Ou seja Ela vai dar 100 litros Ali E esse outro Aqui da direita Ele é correspondente A caixa Aquecida Que é somente Para o banho Tá Então como que eu passo A água daqui Para cá Sem que ela fique Recirculando Eu uso A válvula selenoide Então vocês vão ver Que aqui está fechada A torneira Mas se eu abrir Aqui o selenoide Eu não sei se dá Para captar o barulhinho Mas dá para ver Que ela está ligada Tá Ela está ligada E ela está jogando Água Como eu falei Da primeira caixa Aqui Ou da caixa principal Que são interligadas Aqui para a caixa Do banho Para o boiler Tá Então eu vou acompanhando Aqui Quando ele encher É como eu falei É difícil ele chegar Aqui no primeiro mesmo Mas ela já está cheia Então ele fica trabalhando Tá Então está indo para cá E quando ela vai lá Do terceiro Que já está cheia Do meio Ela joga lá para a primeira E assim vai fazendo O processo ali De virar Enquanto eu não desligar Aqui o selenoide Está vendo Desligou o selenoide E ele já parou A bomba também Tá Então essa daqui É o funcionamento Dessa primeira bomba Que é para a pia E para o selenoide Que abastece A terceira caixa Que é a nossa caixa boiler Explicadinho Deu para entender? Agora vamos aqui Vou desligar aqui A primeira bomba Eu sempre gosto De deixar as bombas Desligadas Por mais que elas Estejam pressurizadas Ela fica desligada Que eu acho melhor Aqui já é A água para o banho Ou seja Eu acionei ali A bomba Que ela é exclusiva Aqui dessa caixa Aqui do boiler do meio Exclusiva para o banho E como que funciona o banho? O banho eu tenho aqui Eu armei o chuveirinho Eu posso deixar o porta-pote Dentro dele Se eu quiser tomar banho sentado Que vai ser Acredito eu A prática Eu ainda não tomei banho Aqui dentro Mas vai ser a maior prática Vai ser de tomar banho sentado Então eu tenho dois modos De acionar Inclusive este chuveirinho aqui Gente é muito legal Vou até tirar aqui Para poder mostrar para vocês Ele é muito bacana Eu comprei pelo Mercado Livre Ele tem três posições De sair a água Esse lado aqui Que é esse lado um pouco mais Vamos dizer assim Mais grosso a água Vamos dizer assim É um chuveiro também Esse outro aqui A água sai mais fininha Eu gostei dele Porque a água sai mais espalhadinha Mais bonitinha E aqui Não sei se dá para vocês verem Deu sim né Se virar aqui Ele vai mostrar Como se fosse um jato Ou seja Eu posso jogar Como se fosse um jato d'água Aqui E com a pressão da bomba Ele vai bem longe É bem legal Vou mostrar para vocês depois Depois que eu abaixar aqui Eu abaixar aqui Como se diz A minha Ai caramba A minha cortina do box do banheiro Aqui Então vamos lá Ah e esse aqui Isso aqui Ele também abre e fecha Ou seja Se eu abrir ali O registro que está lá embaixo E deixar aqui fechado Ele vai controlar a água também Então eu posso estar sentado aqui E controlar a água por aqui Ou ali por baixo Nessa posição eu deixei aberto Então eu vou mostrar para vocês aqui Eu coloquei esse outro registrozinho Está vendo Eu ligo aqui Abro aqui Está vendo A bomba já está funcionando E já está saindo água Gente Está vendo Como fica legalzinho Então a água cai aqui dentro E já vai aqui para o ralo Que está bem aqui no cantinho Está vendo Show de bola né Eu posso abrir mais Fechei Parou Legal né Ou como eu falei Eu posso fechar aqui Fechei ali em cima Vou abrir aqui embaixo Está vendo Ele pressurizou a mangueira aqui Aí eu abro aqui E está saindo ali Está vendo Fechei Show de bola Mas eu prefiro Eu prefiro usar esse aqui Não sei por causa Essa mangueira aqui também Parece ser muito boa Mas eu não gosto muito De deixar muito pressionada aqui Está vendo Tirei Tirei a pressão que estava nesse chuveirinho Então da parte de baixo Até aqui assim Eu não gosto de deixar pressionada Eu prefiro deixar Ela controlada aqui Nesse registro Legal Então eu vou abaixar aqui Para vocês também Para poder mostrar Como funciona As outras funcionalidades Ali do chuveirinho Aqui é bem simples Eu acho que uma daqui Dá para até mostrar O ruim é gravar tudo Com uma mão só galera Mas vamos lá Então eu vou virar aqui A pontinha do chuveirinho Ela pode virar Tá vendo Virei aqui E agora ele vai sair Água desse lado aqui Vamos lá Tá vendo Legal E agora A posição Do meio Deixando aqui no meio Tá vendo Ele mostra aqui Tá vendo As três posições Vamos lá Tá vendo E sai com muita pressão Eita Nós Vamos fechar aqui Que senão vai molhar tudo Sai com bastante pressão Tá Mas como eu falei Mas como eu falei Eu gosto de deixar Aqui nessa posição Aqui Que é a mais legal Ela deixa A água mais espalhadinha Contrário O contrário Deixa eu virar Olha Desse lado A água sai mais espalhadinha Acho que vai ficar Um banho mais gostoso E a água E a água já não está Não está tão gelada Tá gente Já está agindo ali O termostato Vou fechar aqui Ele encaixa aqui Fica certinho Fica certinho gente Inclusive Como eu falei No outro vídeo Tem até uma luzinha Aqui Para quando for tomar banho Fica sentadinho Aqui Tem uma iluminação É bem gostoso Quer dizer Acho né Não estreei ainda Mas eu fiz De um jeito Que ficasse bem gostoso Vamos lá E o que acontece Toda Toda caixa Ela é revestida Ela é revestida Para não molhar A madeira Ou não cair água Para fora Não respingar Esse tecido aqui É um aqua block Ou seja Ficou muito bom Está vendo Como ele fica respingado Aqui Então ele não fica Molhado Ele fica só Com a água nele Mas é só dar uma chacoalhadinha Que a água já cai Muito bom E vamos dar uma olhadinha Aqui de novo Como está a temperatura Como já está chegando Aqui a temperatura Está vendo Ela já está chegando Aqui no 24 e meio Como eu falei É cerca ali De uns 20 minutos Meia hora Dependendo de como está Hoje o dia está mais fresquinho Então ele vai chegar Até os 40 Ou 35 35 já seria Uma Como se diz Uma temperatura Mais ideal Para tomar banho Ou seja Falta praticamente ali 10 10 graus Para chegar Eu vou deixar chegar aqui Vou dar uma pausa Aqui no vídeo E daqui a pouco Eu volto Bom galera E olha aí A temperatura Já onde está ali 40.2 graus Pois é Ainda está armado ali Está vendo Que a luzinha está Acesa aqui Do termostato Ou seja Ela ainda está armado Então ela vai chegar ali Provavelmente A 41 40 Já desarmou 40.3 Desarmou Vocês vão ver Que ela vai começar Agora a baixar E ela vai até os 39 Eu programei com os 39 E aos 39 Ela liga de novo Está vendo Mas ela está aquecendo Porque a resistência Ainda está quente Então ela vai aquecer Então ela vai aquecer Um pouquinho mais Eu vou dar uma pausa Agora E vou esperar ela Começar a baixar Para vocês verem Ela ativar de novo Já começou a baixar Está vendo 40.4 Agora 40.3 40.2 E eu vou dar uma pausazinha Aqui Para poder mostrar Para vocês Quando ela chegar perto Ali dos 39 Ela vai armar de novo E olha aí pessoal Já está ali no 40.2 39.2 Perdão E vocês vão ver Que vai chegar ali Nos 39 Vai baixar um pouquinho Dos 39 Ela já vai armar novamente Para chegar De novo Ali aos 40 40 Que é a programação Que eu coloquei Tá Lembrando que eu posso Colocar 30 graus Nessa água Eu posso colocar 45 Se for o caso Tá Mas Ele vai baixar Um pouquinho mais Aqui E ele já vai armar Novamente Vamos ver Vamos esperar Aqui um pouquinho Só aqui Um pouquinho de paciência Que vocês vão ver Ela armando aqui Eu deixei programado Ali Agora eu não lembro Se eu deixei com 39 Ou com 38 Mas vamos ver Se chegar ali Nos 38 Armou É com 39 mesmo É que ele leva Um tempinho ali De resposta Demora um pouquinho Ou seja Chegou ali aos 38.6 37 Né 38.7 Mas ele está programado Quando ele abaixar ali Dos 39 Ele já arma E agora ele vai começar Aquecer novamente Até chegar ali De novo Aos 40 40 e pouquinho Tá vendo Olha lá 38.7 Então Até chegar ali Aos 40 novamente Tá vendo Ele não demora muito não Galera Tá vendo Tá vendo como ele sobe ali Principalmente Se tiver o sol Bem forte Tá Porque ele está Só ali Na energia Das placas solares Deixa eu mostrar Aqui para vocês Está escuro Tá vendo A bateria Com 12.5 Hoje Já estamos No outono Então é aquele solzinho Mais ou menos E também pelo horário Já são quase 4 horas da tarde Então já não está Aquele sol forte Mas então Ele depende também Do sol Tá Ou Se vocês quiserem Também liga ali O carro um pouco Enquanto vocês viajam Liga a bateria Enfim Enquanto o motor estiver ligado Ele vai ajudar também Porque ele dá uma amperagem maior Mas tá vendo Já está ali no 39.9 Já vai chegar ali Novamente Ali nos 40 Rapidinho Chegou ali aos 40 Tá vendo E já vai desarmar Daqui a pouquinho Ele vai subir Só mais um pouquinho Já desarma E ele fica fazendo isso Tá Se eu deixar ligado Ele fica fazendo isso Ele é como se fosse Uma geladeira Esfriou Ela vai desligar E quando ela sobe Um pouquinho a temperatura Ela volta a ligar a geladeira Isso aqui é o sentido inverso Porque aqui eu quero Que ele aqueça E não esfrie Tá vendo Já vai desligar já Vamos lá Força Não me Não me desampara Não me Já vai desligar Já uns 40 E pouquinho Tá vendo Desarmou E é isso galera E é isso Funciona mais ou menos assim Mais ou menos não É assim que funciona Tá Aqui meu sistema De hidráulica E também aqui Do aquecimento Do boiler Pra tomar um banho Vocês viram Já desarmei ali O banho Então é assim que funciona Espero que vocês tenham gostado Na verdade Se vocês forem fazer Alguma coisa Nesse sentido também Tem que prestar Muita atenção Porque Não adianta colocar Uma resistência Muito forte Porque suas baterias Não vão dar conta A não ser que você Tenha uma Aqui eu tenho Mais 210 amperes Aqui de bateria Tá E placas solares Boas Enfim O controlador é bom Mas se vocês tiverem Mais placa solar Mais bateria Ok Se não Tomem cuidado Não façam um boiler Pra tomar banho Ali com muita quantidade De água Porque vai demorar Muito pra aquecer O meu Lembrando é de 30 Poderia ter feito De 20 até Que acho que É 10 litros Pra tomar banho Lembrando que A gente sempre toma banho De forma econômica Dentro do Motorhome Da casinha aqui Da combihome Então as vezes Se fosse de 20 litros Seria legal também Mas é só Eu também não deixar A caixa totalmente cheia Então Enfim É usar no dia a dia E aí você vai ver Como você se adequa Direitinho Como vai se adaptar Direitinho Com a quantidade de água Com o tempo Com o sol Enfim Mas é legal E outra Se tiver parado Também num camping Com ligado ali Tudo bem que camping Tem banheiro Mas se você tiver Num ponto de apoio Pelo menos Que tenha como ligar Ali o Como chama O Transformador Ali da usina Me perdoem Eu esqueci a palavra Ali O carregador Da usina E aí ele vai manter Também vai suprir Aqui a necessidade Beleza? Já está lá Vou mostrar de novo Mais uma vez Armou! E é isso galera Então se vocês gostaram Do vídeo Eu peço que vocês Considerem se inscrever No canal Deixar seu like Compartilhar com seu amigo Que tiver vontade Também de fazer Um projetinho igual a esse Tá? E vamos lá Deixa sua sugestão Comentário Enfim Compartilhe com os amigos E bora seguir Se inscreva no canal Galera Se inscreva no canal Vamos seguir Porque tem muita aventura Pela frente Beleza? Bora combinar galera Até mais Valeu!